Avançamos no poder Guia no nome de Jesus De Jesus Conquistamos Tudo aquilo que Ele já reservou Para este povo Avançamos no poder Guia no nome de Jesus De Jesus Conquistamos Tudo aquilo que Ele já reservou Para este povo Vamos avançar Não vamos recuar Pois o que prometeu É fiel para cumprir E o que foi dito a nós Se Ele cumprirá Nada vai nos parar Nada vai nos parar Muralhas cairão Cadeias não resistirão Ao som deste lugar Brilhões se quebrarão Barreiras não suportarão A força e o poder Muralhas cairão Cadeias não resistirão Ao som deste lugar Muralhas cairão Brilhões se quebrarão Brilhões se quebrarão Barreiras não suportarão A força e o poder Agindo Deus Nada poderá nos impedir Agindo Deus Quem impedirá o Seu agir Muralhas cairão Agindo Deus Nada poderá nos impedir Nada poderá nos impedir Muralhas cairão 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 Muralhas cairão, graveias não resistirão Ao som desse lugar Criões se quebrarão, barreiras não suportarão A força e o poder Criões se quebrarão, barreiras não suportarão Muralhas cairão, barreiras não suportarão Muralhas cairão, barreiras não suportarão Muralhas cairão, barreiras não suportam